Tchau, baby Eu ando em meio ao bem e ao mal Eu tô entre a paz e o caos Ela sabe não sou igual Fiz ela sentir algo real Boto fogo na seda Boto fogo nasce no ar Sabe que eu sou atual Tô tirando conceitual Cada dia é um visual Eu não pego live mais, sou letal Não pense que eu sou tão legal Longe com essa pepina na minha house Posso estar entre o bem e o mal Tô vendo essa vida e sou normal Tô calculando o total De quanto ganho em real Visão do futuro, posso ser fatal Vou sumir e não vou deixar digital Tô focado em vencer Tem que embalar, focada em entender Depressão e nota, tô focado em crescer Eu não posso vir te favorecer Tentos querendo vir me fornecer Sei que você só veio aparecer Ela liga querendo vir me ver Não preciso mais ter que convencer Meus manos acharam a saída antes era droga, treta, sem grimace Não pense que estamos fracos, ainda vivemos sem nenhum limite Eu não assino mais contrato Eu não assino mais contrato Isso é real fato, eu não falto na bique Caneta no blog, eu tive que dar um autógrafo Eu não me dali Eu tô entre a paz e o caos Ela sabe eu não sou igual E se ela sente algo real Bote fogo nascer da hall Bote fogo nascer no hall Não sabe que eu sou atual Tô virando conceitual Tô longe ao vivo ao Eu não pego leve mas sou letal Não pense que eu sou tão legal Não pense que eu sou tão legal Longe com essa bebida na hall Posso estar entre o bem e o mal Entre o bem e o mal Entre o bem e o mal Eu ando entre o bem e o mal Eu ando entre o bem e o mal Eu ando entre o bem e o mal